Entrou em segundo de nota, tem um dos melhores tonos do campeonato Toro que foi eleito o melhor tono da etapa de Morrinhos esse ano Abriu, abriu, começou a disputar, ele começou a disputar Aí em segundo de nota, tem que parar, tem que parar Prova, na vida, acaba com tudo, acaba com tudo, parou O Brasil para e a Roseta pega Ei, literalmente, bom Jesus para e a Roseta pega Vou mandar essa ao meu compadre Oswaldo Dias, o velho bode Tá aí ó, na sua cidade companheiro, na terra do Jack, na terra do Ronaí E o Pezão tá vendo, os calvais da antiga, vendo essa molecada nova Montar em toro, detonar toro, valeu Masaia Ele é o novo líder, uma das maiores notas do campeonato 93.25